Pelo menos 31 pessoas morreram esta quarta-feira e mais de 120 ficaram feridas nos bombardeamentos aéreos perpetrados pelo governo sírio nos arredores da capital Damasco, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As forças de Bachar Al-Assad atacaram sobretudo a região de Guto Oriental, em especial os bairros de Saqba e Daraia, que abrigam cerca de 163 mil habitantes. Os números de baixas não foram ainda confirmados por entidades independentes. Em resposta aos ataques, os insurgentes atacaram Damasco com artilharia pesada, resultando na morte de pelo menos 13 pessoas. Os ataques na capital ocorrem horas depois do início do cessar-fogo de 48 horas, acordado entre os grupos islamitas e forças pró-regime para as cidades de Zabadan, Fuá e Kafraya, na província de Idlib, no noroeste da Síria, junto à fronteira com o Líbano. O ministro iraniano dos negócios estrangeiros, Mohamed Javad Zarif, desloca-se esta quarta-feira a Damasco para discutir um plano para colocar fim à guerra civil da Síria, que dura há quatro anos. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o conflito fez mais de 240 mil mortes e milhões de desalojados desde março de 2011.